Não adianta dar fuga, seu trouxa, que o melhor peão vai te pegar. Já deixa o like e o valeu, seu trouxa do caralho. Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês essa terça-feira. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos aqui na base, tá ligado? Já deixa aquele valeu, tá ligado? Que a gente tem que comprar aquela placa nova, tá muito cara. Cara pra caralho. Então já deixa aquele valeuzinho pra gente ajudar. Já deixa o like, viu? Fazer uma parada aqui com o Raidu. Ô Raidu. Opa. Você conhece de carro? Você tem de carro? Como assim? Entende, você bate o olho e sabe se o carro é maneiro ou não. Você sabe a velocidade mais ou menos. Cheguei, eu comprei um carro ali. Só que eu cheguei com o mecânico e falei assim, ó. Eu não quero, tá ligado? Que deixa muito, muito... Como eu posso dizer? Eu falei assim, eu quero discreto, né? Porque tinha que ser um exército, porra. Tem que ser discreto. Sim, sim. Aí eu cheguei pro mecânico e falei, ó. Deixa de um jeito aí de boa. Eu achei que ficou um pouco além, tá ligado? Eu acho que não ficou muito discreto, não. Mas aí, deixa a sua opinião. Eu acho que o discreto mesmo tem que ser aquela E35 lá. Então, é. Aí ele mexeu de um jeito aqui. Vamos ver a sua opinião sobre o carro aqui. Deixa eu tirar aqui, velho. Eu tô até... Ele não viu o carro ainda, guys. Eu vou mostrar pra ele aqui o carro. E aí? E aí? Caralho. Você acha que... Tá no naipe isso aí? É, acho que é sim. Tipo assim, ninguém vai achar que... Que alguém quer me investigar, né? Então, é esse que eu tô te falando, porra. Você quebra o padrão, né? Ninguém vai saber que é um cara do exército dentro desse carro, né? Caralho, que rodão é esse, da senhora? É... Isso é da concessionária? Isso é importante aí. Isso é da concessionária? Falaram que tá vindo aí pra loja da cidade. Não sei. Vamos ver. Meu Deus do céu. É, outro nível, hein? Mas aí, o que você achou do carro? Bonito, hein? É discreto, não é? Porra, bem discreto. Ninguém percebe onde que passa, né? Ninguém, porra, ninguém. Deixa eu guardar essa porra antes que alguém veja isso aqui. É bom, é bom. Senão, nunca mais eu vou usar. Botei na reta, pegou 508 na reta. Cara, 500 na reta? 508, eu botei ele na pista do aeroporto. Não, não, não. Se tivesse asa, voava, velho. Na moral. Não, não sei. Eu tô te dando papo, tá? Tem como? 508, porra. Ué, tô te falando, por isso que eu te falei. Tinha que ter asa e dá pra voar com ele. Entendi. Ah, mas tá de boa, então. Você é um trouxa do caralho, careca trouxa. Fica acreditando no que eu falei, vai. Olha que cara de palhaço que ele tem, mano. Mano, a cabeça dele parece que é pequeno, né, velho? Parece um mini-ovo, velho. Eu vou tentar te dar um tapa, mano. Será que eu dou uma borrachada na cabeça dele, velho? Só pra, tá ligado? Só pra... Eu vou pegar a borrachada na cabeça dele, mano. Os outros trouxa também, e aí, como que é? Tá vendo, tá vendo aí, tá vendo aí. Os trouxa que você falou que é o general? Não. Ué, ué, ué. Não, é que... O outro gelou ali agora, calma aí. Já volto aí, guys. É ele mesmo, porra. Falei que é ele, ó. Ele tá fugindo, ele tá fugindo. É um lanço, tranquilo? É um lanço. É um lanço, lanço é preto. É ele, é ele. Falei que era ele, irmão. Eu tô indo devagar, por que esse trouxa tá querendo virar, ó. Primeiro já, primeiro de primeiro já afuga, hein. Caralho. É, vambora. Porra da concessionária, do pé de construção. Por que que era a concessionária aqui, velho? Rapaz, meu lanço tá congelando, tô com frio, velho. Que isso, né, teu... Caralho, por causa disso que eu esqueci de meu abuso de frio, pô. Aê, aê, vambora. Vambora, vambora. Se tu vai, Cris, vão ajudar ou eu vou bater em nós, igual os que umas últimas vezes aí. Tá foda, hein. Bora, esse aqui a gente não perde de vista, não sei se ele entra em algum lugar, aqui é foda, né. É, se eu vier aqui pra ver, que é mais complicado. Ainda bem que tem aquela ali de trás. Vamos deixar ali. Vamos ver o que ele vai fazer. O carro aí já tá meio quebrado. É dois ou é um dentro do carro? O, princípio é um. É outro. Mano, o que que eu tô dando frio, velho? Individo na região dos lagos. Fala o popom aí que o P.O. aqui tá com febre, velho. Cuidado, hein. Beleza. Aí não, aí não. Vai, ele vai. Vai virar pra esquerda. Vira pra esquerda, homem. Direito. Ué. Caramba, você viu? Segue reto aí, segue reto aí. Segue reto aí. Não viu? As vetrolinas viu? Puta. Nossa da Silva. Eu não vi escada, porra. Tudo bem ainda, Silva? Troca, troca, troca. Troca, troca. Caramba, eu não vi escada, porra. Não, não, mas... Tão bem, tão bem. Tão bem, tão bem. Não, mas é Pion Lancer, né? A gente não vai perder, não. Pô, olha aí, mano. Você tá... Só pra olhar, você não viu onde o cara foi, pô. Meu Deus do céu, mano. Que isso, velho. Olha, quase que eu viro aqui. Não, ele tá por aí, mano. Vai pra cara do caralho, tio. Ele tá aí. Senhores, estão na região aí, senhores. Não vão deixar perder, não. Tá por aqui. Positivo. Tá dando... Mas ficar todo mundo junto, não adianta, não. Eu acho que... Positivo, TKS mesmo. Ele deve ter passado. Vai tomar no céu que o TKS mesmo é o caralho, porra. TKS mesmo. Olha, eu tenho certeza que ele foi por aí. Ele veio pra cá, ele veio pra cá. Aqui, visual, visual. Visual, olha lá. Foi porra nenhuma. A gente tá metendo louco, hein. Ó. Atrás, atrás, foi demais. Tá aqui embaixo. Debaixo dos troços. Porra, quem marcou foi tu, mano. Eu não consigo ver, velho. Tá ainda reto, reto, reto. Ai, porra. Tá aqui, tá aqui na rua. Vai aparecer na nossa frente. Cadê? 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 Trilho do trem. Trilho do trem. Ele aqui, ele aqui. Vambora, vambora, tio. Raidu, você não pode bater, senão você vai ter que chamar o médico, tá? Tô com a dozima aí nas costas. Vai, ô. Levanta a mão, trouxa Sai desse carro Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu Quer perder o carro? Perdeu Perdeu, irmão Perdeu, irmão Tá quebrando a cerca tudo, irmão Perdeu aí Meu Deus, esse aí vai tomar borrachado Só pegado Perdeu Tá metendo louco, hein, porra Perdeu, vai, vai, vai Ó, ele encostou na viatura Nossa senhora Quase, foi quase, foi quase Essa foi boa Tá, porra Porra, do filho Cagou a viatura Ué, ué, ué Mete louco não, vai Dá pra pegar ele Qualquer coisa, a culpa é daquele cara ali Vem te contar nele A culpa é dele, porra Senão eu não tava atrás dele É isso A culpa é toda dele, vai, irmão Tá, o veículo do mesmo Tá fumaçando o veículo dele? Vai parar Para logo, pô, para logo Para logo, para logo Eu vou ficar mirando Vou ficar mirando Se reagir, você vai tomar Vai logo, para Tá fumaçando Meu também O meu tá perto da concessionária Perto da concessionária Parou, 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 parou Parou, irmão Construção, construção Indo na principal aqui Da construção Direção praça Porra, tá com a 99 Da sua, mas não já faz Meu Deus do céu Parou, cidadão Tomara que você esteja Com um fuzil aí dentro Se você tiver nada Nossa senhora Mas você quer passar bem, irmão Não, pior que você fale Porra, eu tô gritando É, realmente Vai morrer, vai morrer o carro Vai morrer, vai morrer Deixora aí que morre Vambora, vambora Só acompanha, só acompanha Que vai morrer o carro Vambora, cidadão Pô, sério mesmo Você desvisa esses caras Que eu vou dar muita borrachada Nesse aí, tá Esse aí vai tomar Cidadão é doido Quase que eu morri Por causa dele Vambora, cidadão Para essa porra aí, velho Você vai aonde com isso Quebrado, irmão Caralho Não vai parar não, velho Pô, isso não vai parar Vai quebrar mais não Os carros dele, né Nossa, vai Qualquer platinha Que me baje Já vai embora Minha mãe do céu Que isso, pô Vale isso Vambora 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 Não sei se vai Isso lá Não vai Esquerda Direita Caralho O cara não vai parar, mano Ah não, velho Mano, amor Eu consigo Esse cara Tome muito rifle Ali, velho Que ali fica de boa Se não tiver nada Tá entrando no teatro aqui Encosta, cidadão Encosta Fecha ele Fecha ele Vai Fecha ele Fecha Perdeu Perdeu Parou Vai 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 Tá limpo Deu de coça aí, cidadão Passa a parede Vai Parede, parede Parede, parede Parede Caralho Tá fugindo por causa de Porra, do que, mano Que que esse dinheiro é seu? Esse dinheiro? Negativo É sujo o dinheiro? É sujo, é sujo É sujo, tranquilo Roubou aonde? Você ia roubar lá na praia, né Ia roubar lá Ia roubar lá Ia roubar na praia A gente chegou lá na hora Você meteu o pé Eu vi Eu vi Tranquilo Porra, mas isso tudo Ficar de 400 conto, irmão Tá metendo no louco, hein, véi Caralho Que a gente gastou de gasolina E você vai recuperar esse carro, irmão É foda, é foda Tá metendo no louco, véi Porra E na fúria Pra te dar uma Mas na moral, véi Tá tranquilo Vamos levar ele aí O pessoal de São Paulo Vai levar? O que que vocês vão fazer? Pode deixar, a gente leva Vai levar lá? Vai cair isso imenso aí, senhores Pegar esse Brasil Meu Deus Vai lá, não, não Vai lá, vai lá Melhor você ir pra lá, mano Porque senão já sabe o que rola, né Melhor lá Deixa eu deter aqui Vou deter o carro dele aqui, né Vai deter, beleza Fica tranquilo Você vai ter a honra de ir comigo, cara Você vai ver como eu sou legal Não, a minha voz já é legal Ô, senhores Senhores Oi É só os senhores que podem deter aqui em São Paulo? Como é que é a situação? Como que é? Aqui em São Paulo, só os senhores podem deter o carro? Creio que não Creio que não Qualquer um Qualquer um pode deter? Claro que sim Pode, vai deter lá então Vai lá Vai lá, Lucas Acho que o computador ali de bordo da viatura quebrou na hora da batida É, cara Você vai ter a honra de ir comigo, hein Aê Belo cabelo aí Parece o... Pegue o pombo Ô, irmão Você quase me machucou pra caralho, hein Por causa da sua fuga, irmão Ah, foda Guto da fuga Porra Aí, ó Loco quase 400 Quanto é que eu não tô acreditando, hein Caralho Dinheiro marcado ainda Mas tá bom, tá bom Pelo menos você é um daqueles palhaços que dá fuga sem nada Eu tava torcendo Se você não tivesse nada Eu te moei aqui, velho Na moral, velho Era mais fácil você pegar na banana, mano Exatamente, pô Ensina ele aí TKS imenso aí Ensina eles aí Vambora aí, mano Caralho, Raidu Fecha a porteira Ô, Raidu Raidu Ô, Raidu Tá bizonhando aí, né, Raidu Vambora, tio Raidu Tá metendo louco, mano Vambora, mano Ô, Raidu O que você fez com a viatura, mano? Quebrou a viatura toda, velho Porra Caralho O que é que tá aqui? O P1 é você, né Eu não, filho Caralho Meu amigo, velho Vou marcar, ó Quer que chama o mecânico aí, pelo menos, fazer alguma coisa? Vamos chamar, velho Chama o mecânico aí Ah, não, calma, calma Abriu, de onde? Abriu Pode ir, pode ir, vai, vai, vai Não, pra mim tá Vai, 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 vai Foi, foi, foi Vambora, vambora Dá pra chegar na mecânico desse jeito aí? Não, você tá falando que o melhor piloto... Melhor piloto bebê Tá, é o seguinte Você não pode bater Porque se não a gente chama o mecânico e o hospital também, tá? Aham Então, vambora Não dá segredo não aí, né? Não, não, não Foi mais é dor, tá ligado? Que eu bati naquela escada Deu caralho de ferro Meu Deus, velho Calma Vambora, guys, vamos lá Levar o carro na mecânica Pra fazer Meu Deus, tem como recuperar isso, velho Parece uma focinheira de cachorro, velho Meu Deus, Radul Você quer matar nós, porra? Minha mãe do céu, velho Cara, porra Agora já era Agora já era, agora já era, porra Eu, porra, você quebrou o carro Travou o volante, cara Travou o que? Mete o louco não, filho Chama o mecânico aí Meu Deus, Radul Vou chamar o mec E chama o mecânico aí, velho Sei lá Não, não Só o mecânico mesmo Fala que é guincho Guincho porque a viatura aí E urgência O braçom aqui bateu a viatura Ah Cara, o cara caiu na viatura, velho Puta merda, velho Já volto aqui, guys Calma aí, velho Eu vou te dar o papo, mano Aqui, motor Vai ter que fazer o outro, velho Tá parecendo uma funcionheira de cachorro Essa frente, velho Olha isso Caralho Como é que ele vai fazer a lanternagem desse carro? Vai ter que comprar um para-choque Meu Deus, sabe? Fica na conta deles lá Não fica na nossa, não Isso Isso é a conta do governo Já aceitou o mecânico? Demorou Vai esperar Toma é que não vem ninguém pra matar nós Que eu já tô na capa aqui Ó, mecânico Você vai guinchar a viatura que esse carro aí não tem como não, mecânico Isso é guinchar, pô Calma Que que é? Não, não, não Isso aqui é guincho Não tem como não você mexer nisso aqui não, pô Como é que tá, mecânico? Tá só esfumazando, pô Não, mecânico Tá sem a frente Parece uma focinheira de cachorro Sério Tá ridícula a viatura Vai lá Pode ficar de boa Pô, a gente vai dar um dinheirinho a mais pra levar Pode ir lá Pode ficar tranquilo Solicita o QTH na rede Da PMS que solicitou apoio PMS que solicitou apoio PMS que solicitou apoio Vai chegar aqui, vai ver os caras de verde e vai falhar É essa a intenção Porque o bizonho é o que? A PMS que quebrou a viatura não é o exército, né? No rádio, entendeu? Agora eles devem estar falando Pô, o pessoal de São Paulo só quebra carro Essas suas batidas aí até me deixou sem força, cara Porra, é eu, né? Eu, né? É Opa, senhores Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Tinha um problema aí com o bração aí, acabou Ué, ué Você que tava no carro Quem é que tava no piloto, não era ele ali agora? Ah, é ele quebrou a viatura Só precisava de ajuda aqui Só pra... O mecânico já tá vindo ali, né? E a gente tá meio machucado Se der alguma coisa já era pra nós aqui Tudo bem com a senhora ali? Que eu tô toda sangrando Está tudo bem com a senhora que tá meio sangrando aí? Ah, deu um pouquinho de dor de cabelo Ah, entendi Tá andando muito com o rádio aí, ó A moça que quebrou a viatura aí, pô Aê, mecânico Vamos ver como é que ele vai tirar esse carro aqui Eu acho que vai ter que... Vai pegar de lado? A viatura? Eita Vamos ver como é que ele vai fazer o bicho Vai pegar até essa loja aí, isso aqui Eita Ele vai pegar com a mão? Vai dar certo Ué Que isso? Rapaz É um ninja Rapaz aí, é um ninja, hein? Ó, como é que a gente vai? Dá pra ir em cima disso aí? Vai lá, vai lá, Silvio Faz o espírito Ih, calma aí, ô, calma aí Ô, mecânico Como é que a gente pode ir lá? Tem como ir em cima do carro? Como é que é o negócio? Deixa eu te dar um belazinho aqui em cima aí Ih, como é que a gente vai lá? Rota número 3 aqui, pá E você e ele Dá dela ter o jeito aí, mecânico A gente ir embora Sobe lá, sobe lá Viatura, você que é o P1 mesmo Vambora Vambora, vambora Ele vai com o pessoal da rota Oi Deixa eu tentar aí, faz o teste Tá, faz o teste, vem Vai Vai Foi Tá de boa? Tá de boa Vai indo, vai indo Vai lá, meu cara Tô me escolhendo aqui no guincho Vambora Aê TKS, senhores No chão não passa É isso Aê Cuidado aí atrás, hein É, eu tô me escolhendo aqui Já vai fazer um trabalho do mecânico aí Já vai adiantando o que deu problema aí Que Beleza Aê Se segura Aê Sai daí, Radul Senão vai dar ruim pro seu lado aí Foi? Aê Sai daí, pô O carro vai cair na sua cabeça aí Vai ali pelo tantinho, ele vai É, ele vai deixar aqui Enquanto isso, eu vou lá no hospital Pô, tem que ir lá no hospital Eu vou fazer o seguinte, doutor É, aquela moto ali é sua? Oi Aquela moto ali é sua? Não, não É minha não Mas calma aí Vem cá Ah Você não tem nenhum veículo pra gente aí não Enquanto você vai consertando Caramba Caramba Aí sim Ih Ih Como é que tem a nota errada aí não, meu cara Vai olhando aí direito Vou fazer o seguinte A gente vai ali no hospital só Só fazer alguma coisinha Enquanto você vai fazendo a alternagem As coisas aí, tranquilo? Já volto a pegar a viatura Valeu, valeu Sem problema Valeu, hein Acho estranho aquele carro ali, velho Isso que é foda entrar no carro agora, velho Não, ele vai entrar aí Vambora Cuidado com esse carro aí, mano Pega o pé no pé no pé no pé no pulga Exatamente E o bandido vai virar a polícia atrás da gente Daqui a pouco a pessoa ganha a boda nós Se alguém ganha a boda nós, tá fudido, velho Vambora, vambora, vambora Só vai que ninguém erra a morda Vamos parar Vamos parar aqui atrás Perdemos o visual dos mesmos Não, vai ali, vai ali Pô, perderam o visual dos mesmos Tá transcendo aí Ai, a gente pode chegar lá com a sinoda, velho Ai, deixa aí Pô, mas a gente tem que deixar visível Porque se alguém roubar, tá ferrado, pô Calma aí, calma aí, o GTA ali Não, eu vou ficar aqui Você vai ficar aí, você não tá machucado não, né? Vai tomar um borghini Vai lá, vai, fica aí, calma aí Cuidado, hein Acompanhamento, ó Tagre vermelho aqui, pô Tagre vermelho, caralho, guys Eu vou aqui no hospital aqui, mano Deixa eu ver se tem médico Ó, ó Tomara que tenha médico aqui Calma aí, né? Alô, doutor Doutor Aí, Neymar Não tem Vai ter que entrar Sentar na máquina milagróner aqui, velho É a maca do milagre, tá ligado? Deixa a maca aqui De regeneração de vida Ela fazer o trabalho dela Eu já volto com vocês Tem um cara lá na mecânica Que puxou o telefone lá Que nem da ontem, você lembra? Sei O general foi lá e meteu a mão no telefone E apagou as fotos Tá, tô ligado Não tem que fazer isso aí Vamos lá, vamos lá Nossa, o cara nipou que nem a cara Você via a tua, hein? Pô, eu tô vendo aí que Você pagou quanto ele? Dez mil pra ele Dez mil? Dez mil Não, 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 não Volta, 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 volta Volta, volta, volta Dez mil isso aí tem que ficar redondo, irmão Vambora, vamos voltar ali Sem contar Tá louco, tio Que que é isso? Sem contar que ele tem uns 20 mil ainda Pra uns outros dois passaportes Só que eu tinha errado Meu Deus, não Volta ali, pô Bora E aí, mecânico? Tá, eu acho que você não firmou muito a cola aqui, mecânico Rapaz, tá soltando aqui Fechou, fechou, fechou aí Consegue não passar a colina Pra ver se fica de boa? Tá liberado, certinho Aí Tá com esse telefone a mão aí, por quê, filha? Então, abaixa o telefone Puxa, achei que ele ia dar um retom, velho Nossa senhora Correto, correto Aqui tem alguns probleminha aí, entendeu? Pode falar, mas tem que... Com certeza, não tem problema É bom falar pro pessoal quando o exército chegar Pra não ficar com o celular na mão Senão vai ficar sempre aí Mandando o pessoal tirar o celular da mão, entendeu? Claro, claro Aí, agora acho que tá quente Aí, agora botou a cola, deixa eu ver Aí, vai lá QP, Copom? QP, prosseguindo Algum informe da tag vermelha? Negativo Copom último informe, não é tag vermelha É uma S1000, QTN QSL Quase que eu mando TKS mesmo QP, Copom, número primeiro de RPM Vamos ver o que acha esse cara aí Explode tudo Boa tarde, senhor Boa tarde Sargento da Silva se apresentando Boa tarde, comando Cabo Silva se apresentando Sargento da Silva se apresentando, senhor Vocês estão ouvindo o rádio aí? Não Não, tá Tá tendo um O pessoal da federal provavelmente ia deportar um cidadão Chegando lá tinha muito blindado lá na fronteira Blindado da Colômbia Aí ele deu meia volta e tava pedindo apoio Vamos lá, vamos apoiá-los lá Senhores, é... Qual o... QTH dos senhores aí? Estamos aqui na guarita Na guarita, né? No início, correto Tá lá na guarita, lá no início da ponte Não, não, os blindados estão tudo lá na divisa Na divisa Aí ele teve que dar meia volta Porque ele estava levando um cara pra deportar E tem nas outras viaturas agora lá Acabou de falar uma da PMSP que tem que ir Vou pegar o caminhãozinho Correto, correto Vambora, vambora, guys Ih, rapaz, tá tendo blindado lá na divisa, tio Vai dar ruim É o caminhão retro É, não passa, né? Eu vou falar no rádio aqui Pra eles não deixarem ninguém passar na ponte É, nada, nada, nada Não passa nada, vamos lá, vamos organizar É, não deixa ninguém passar na ponte Por agora, não Esse caminhão mó lento pra chegar lá Não, tio, vai só ali no galpão É, mano, vai só no galpão Todo mundo, querido Caralho, isso vai dar ruim, véi Vambora, tio Eu só quero ver o que vai dar Aí, guys, já pegamos ele aqui, tio Esse ele aqui é sinistro, mano Tá levando seis, tio Comunificar o guerreiro aqui pra ele Comandar toda a operação, abaixo Vamos ver, vamos ver, tem que esperar o helicóptero desligar Tranquilinho Vou ficar aqui só esperando 12 de cedo Isso é isso aí, ó Vambora, hein, guys Vambora, hein A bala vai comer A bala vai comer Quero nem saber, tio Daqui Daqui a bala come, irmão Só olhando pra frente aqui É que vocês não estão vendo Mas eu estou mirando Tô mirando E eu sempre dou tiro aqui Aí o gado ali Dá tiro pra trás, tá ligado? E é isso aqui, ó Os caras vão sentadinho ali Ah, vambora Aí, guerreiro, aí Essa distância tá boa Essa distância tá boa Tô vendo? Só não acho que vai dar pra ver Ah, dá sim, dá Então, dá, dá Dá pra ver aqui, ó Só um pouquinho mais Acho que tá tranquilo Não, vamos É porque eles vão sair chegando Ah, correto, correto É, entendeu Vamos ver, guys Vamos ver Chegamos aqui, ó Chegando aqui na fronteira Aqui, mano Vamos ver, já Já tô mirando Já meu fuzil aqui, já Tio Vem por esperar, hein, guerreiro Estão pedindo, eu acho Vamos ver, vamos ver Tem que ver se dá pra Olha isso aí embaixo, ó Várias aí Ah, lá embaixo Ah, tá bom São seis Seis Então, antes da fronteira Dá uma olhada Se não tem o helicóptero Temos aqui Só se tá difícil de ver, mas Acho que daria pra ver a placa, hein Porque tá dando pra ver posto Isso era uma barreira ali na divisa Tá dando pra ver posto Acho que dá pra ver a placa Para o brasileiro Ah, só que aí Foi a mesma de ontem Agora tá duas pessoas e Que aí é a presença do AD Eles sequestraram? A mesa que ganhou, eles já solicitaram? Positivo, ontem Não, não Eles já solicitaram hoje também? Agora? Agora Vem agora aqui A chamada Não tem o serviço, né? Não tem o serviço, né? Não tem o serviço É o general aí Certo, vamos lá, guerreiro Desceu lá na entrada Vamos lá fazer a negociação Vambora, vambora Ih, rapaz Isso aqui Vai lá, vai lá Vamos lá Arrasante Não aponta em fuzil não, guerreiros Eles têm refém, viu? Vai ter o apoio da marinha ali, né? Bota a menina Acredito que não, guerreiro Porque realmente Tiroteio vai acontecer de cima Debaixo ali vai ser nada Isso aí Vamos lá Só tenta não entrar no condomerangue Ih, você já entrou Já entrou Você já entrou Volta Quase, quase Volta, volta Só passa perto, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tem seis Sete Sete Tem sete, dois parados Certo Tem dois parados Que provavelmente é um... Ó, deu um tiro Vambora, eles levaram uma largada, tá? Já tiraram Ixi, já tirou Positivo, muita tensão aí Já tiraram Pra mim Eles já tiraram Já tirou, só Finalizado a negociação, tá, guerreiro? Eles já tiraram a guarnição Sem motivo ou não? Positivo Finalizado, tá? A vida do refém prevalece aí Se puder acertar a cabeça É a prioridade Nossa, mano Todas as unidades na ponte, tá, guerreiro? Não é só a Ebera, o fio A negociação acabou Tô de tiro Vou matar todo mundo, tá, fulmano? Vamos chegar lá com as unidades Nossa senhora, véi Vamos lá, vai comer Positivo Positivo, só trás, guerreiro Positivo, traz pra ponte Bom Vamos nesses blindados na frente, comando Blindado na frente, protegendo as guarnição atrás Nós vamos a pé Vamos a pé atrás dos blindados Sim, senhor Com proteção Atirem na cabeça, guerreiros Você é que é um cidadão que vai ser deportado? Sim Qual que é o teu nome? Meu nome é Zara Zara? Sim Você ainda já foi preso? Somente dessa vez Somente dessa vez? Sim Foi preso por quê, irmão? Porque eu estava com uma algema Receberam denúncia, olha lá, guys Estou sendo sequestrado pela Colômbia Eles querem o EB Rádio Frequência 18 Ajuda, socorro, estamos sendo raptados pela Colômbia Rádio 18 Deixa eles entrar Estamos no Rádio 18 Vamos ver se a gente consegue ouvir alguma coisa Seguinte, a gente foi avistado lá de cima do Web Que são sete Sete colombianos, tá? Nosso número aqui está bem mais elevado Excelente Então não tem essa de negociar Poxa, pode ter mais não E guerreiros, eles abriram o voo contra a guarnição Isso aqui não é bem negociando não, tá? É todo o Brasil, tá? Os suros estão nessa Caralho, vai entrar todo mundo, velho Mano, olha de tanto de gente, filho Dá uma olhada nisso aqui, velho Puta merda, policial, velho Mano, conta aí, vai Vocês são band de trouxa mesmo? Já que vocês são band de palhaço Conta quantos policial tem aí Porque eu não sou trouxa Não vou ficar contando, mano, na moral, velho Mas tem muito, ó Chegou os blindados, hein, mano Trocou os blindados Agora é esses aí que a gente vai utilizar Os três, ó Tô esperando a ordem aqui que a gente vai, irmão Coronel Mike tirou esse presente Não sei de nada não, mas eu quero pelo menos quatro cabeças de colombia no meu praço aqui É igualmente, é igualmente É isso aí Ué, mas como? Você tem sete Vou na frente correndo Meu nome é Zara Puta porra Ô Zara Brasil 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 Isso Zara não, viu? Zara tá aquecendo a gente aí, não, Zara? Tá bom, muito bom Zara Foi de Zara, pessoal Fala oi Oi, Zara Fica com Deus Fica com o inferno Realmente ele foi pra Deus Zara, Bodo Farrou a merda deu com esse cara, velho Caralho, que tiraço, velho Sem condição, velho Tá porra Sem condição nenhuma, mesmo Vambora, vambora, mano A gente vai invadir esse lugar com isso não, velho Ué, vai ficar igual um palhaço parado, ó Vambora, vambora, mano Olha o tanto de gente que tem aqui, ó Eu nunca vi tanto militar Caramba Bicho, pra que aqueles caras deram o tiro? Vai dar muito tempo pra eles agora Ô, Silvio, você consegue atirar daí, viu? Brasil Eu sei disso, mas só de... Eu? Olha só, gás, é um tanto de formiga, velho Agora vai começar, vamos começar, hein, mano Passou a estratégia, general? Postivo Estratégia, hein? Agora tem que falar com o piloto aqui Vambora Brasil, comando Não seja visto, não seja visto, Edu Vai aqui pela retaguarda já Edu, dá uma volta gigante A intenção é ele não ouvir e nem ver a gente Então, qual que vai ser a estratégia com ele? A gente vai bem aqui por trás Mas você quer pra passar da ponteira ou não? Positivo Você vai do outro lado da Colômbia Lá do outro lado Isso, exatamente Não deixa eles ouvir o Elio lá Vamos invadir a Colômbia Nossa, a gente vai entrar por lá Eu entendi direito, velho Senhor, qual que vai ser a estratégia A gente vai entrar na base Vamos pela retaguarda E vamos progredindo lentamente Quem passar é inimigo Ah, eu entendi A gente vai segurar a ponte Algum local pra descer Vamos segurar a ponte A gente vai segurar a ponteira Ah, correto, correto Excedente Vamos embora, guys Se alguém gravar, guys Eu vou mostrar o tiroteio lá de baixo Pode ficar tranquilo, tá? Porque a gente tá aqui no alto Não tem o que fazer, porra Não tem dois olhos e dois pés não, velho Quer dizer, eu tenho, né, velho Eu tenho dois olhos e dois pés, velho Helicóptero deles? Acho que eu ouvi isso no rádio Vamos ter que abater Helicóptero pousando Olha, tem que aproveitar isso, hein, senhor Comando, eu tô achando A gente vai chegar apavorando eles E aonde que eles estão já O pessoal da terra? Eles estão ali na pontinha É de extrema importância Se eles atualizarem O avanço A progressão dos senhores aí, tá? Tá vestido A gente tem que analisar aqui Na divisa, comando Ó, já estão na divisa Quatro blindados Dois de cada lado E um helio também Senhor Se eu quiser esse gusto Para a coluna A gente já está em cima da ilha deles, tá? Se alguém puder pesquisar aí, ó As barreiras Caramba, ele está em cima da ilha dos caras já, guys Território colombiano já, mano Eita porra Guys, era o seguinte Que tal, guerreiro? Quem tiver pra lá esse é inimigo Muitos, muitos colombianos Comando Vou dar prosseguimento a ação positivo, comando Brasil Vou dar prosseguimento a ação positivo, comando Brasil Vamos Brasil Guardação da Rota Cerrado aqui pra VTR Aqui, ó Quem se vê? Tá da avanção da ponte Agora ficam morrendo uns aqui Aí, pra ver Alguém atingido? Alguém atingido? Volta 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 Voltar? Não, não, vou estimar Estimar, vou estimar ela Tem a criada com ele Não, não, vira aqui Aqui não, vira ela Pelo cover Senhores, pega o cover nos blindados, hein Para mim não vai dar, eu vou dar a diferença Para ele cover, eu paro de blindados Tá bom, desembarcar Dá P1, dá P1, dá P1 P1, vai Os colombianos estão voltando? Colombianos estão voltando Estão voltando O L também Não, eu tenho mais sensão do ele Podemos avançar, o que? Positivo, positivo Agora Ó, a ponte Atrás, ó Pra trás Pode ir, pode ir pra pista lá Pode ir pra pista, aqui Não é possível Pra pista, lá Aqui não vai ter ninguém, não Eles vão estar com a força total Vamo lá Vambora, hein, agora, hein, mano A gente já vai chegar por trás sem dizer, guys Vambora, hein, mano Deixa aqui agora Deixa isso aí, ó Tenta seguir a estradinha certinha, ó, Raido Pra gente pegar isso Não, não, não é a estradinha aqui A ponte, a ponte A ponte A ponte, chegar pela ponte O helicóptero parece blindado Tá no P2 do blindado Espero o P1 descer e dar P1 Tá verdade? Eu não vi que aquele copo vai aguentar esses tiros aqui Ó, viu? Eles estão voltando Passaram essa informação É, ó Ó, a pegagem voltou Ó, tem um aqui na base, hein O L também Calma, senhor Só tá parado Cuidado, hein, cuidado, hein Positivo, positivo Ó, aqui eu não tenho como dar tiro Não tem como dar tiro aqui, tá? Não tem como atirar, não tem como atirar Sai do território, sai do território Pô, tem que sair do território aqui, hein Que isso, mano Os caras estão querendo ir atrás Dentro do território dos caras, véi Não, não tombaixo, não tombaixo Você vai tomar tiro Não vai tão baixo É, boa, cuidado Não vai tão baixo, não Ó, não fica baixo Sobe, sobe Vai, guerreiro Eu não tenho um topizão nenhuma É, eu também já não tenho Vai, vai, vai Aqui tá muito alto Aqui não tá mais não Aqui não tá mais não Aqui tá muito alto Tem gente já desce lá Não era contra a... Rapaz Os caras meteu o pé, mano Vai, EB avançando e limpando a ponte Vai, EB Avançando, comando Avançando, comando Dando na contramão É do EB, viu Deixa isso Rapaz, os caras nem... Sumiram Muito Tá segrando muito, comando EB, vem Tá segrando muito Eu tô recuando Vou pegar, hein Vou pegar, hein Vai, vai até o fim Calma, você tá dando tiro em quem, ô? Tá dando tiro em quem, ô? Tá até nosso isso aqui, ô Até a puta Ele não dá tiro no nosso, mano Mano, que doideira, véi Tá muito machucado, ô, Silva O blind, o blind é que não tem... Não tem freio, não Ah, segura Mantém, mantém Quem é esse carro lá na frente? Ele capturou o blindado dele? Capturou, capturou Capturou Dois blindados, ó Dois, hein Secuaram Vamos, vamos, vamos É, acho que eles já peidaram Brasil, guerreiro Secuaram Não é bom levar esse blindado, não, pra eu checar as placas, ô? Levar os dois, hein Levar os dois, avisar aí, avisar aí, não Levar os dois blindados, Sérgio Ele também tem um jato super fã, né Se puxar o jato, dá ruim Não, dá não Eu tô falando da ruim pra terra aqui, ó A terra terrestre dá ruim, eu tô falando Brasil Vamos pro sal? Ô, da Silva Faz a Zorra e dá um TKS imenso no rádio aí TKS imenso, senhores É bom TKS imenso, a puta Rapaz, esse é Rapaz, os caras correram igual Ou o rato Correram igual barata quando jogam as TV Não, e os carros, vocês viram alguns carros deles ainda? Eu só vi que ele ligou, os carros sumiu Ó, tem mais um blindado, senhores Eles se enfiaram na... Senhor, 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 volta ali, volta ali Na mata Aqueles dois caras parados ali, é os reféns? É então, o reféns? Tá em pé agora, se tá viva eu não sei, vamos ver Ah não, peraí Tá, tá morto, tá morto, tá morto Mas é reféns? Eu não sei se é Tem um soldado do Bop e um sem camisa Não, não é do Bop não Não, mas aquele blindado deles ali, tá quebrado, eu acho Várias viaturas na ponte, vamos fazer a proteção deles Pega o máximo de blindado deles aí pro senhor O senhor, pede pra enviar pro exército os blindados Pra gente checar esses blindados deles Pode passar, pode passar aí Senhores, a guardação que pegou aí o blindado, leva até a entrada lá da base do exército Tem um blindado deles ali na divisa, se tiver andando Andando ainda, pode levar também Já pegaram o senhor Vambora gás, caralho, isso foi só um ensaio, isso não foi invasão, invasão, invasão Aí eles falaram assim, mas foi um monte de polícia, por quê? Porque eles pediram um resgate, quando a gente chegou lá eles meteram bala Isso já tem uma regra aqui do servidor, se você meter bala Quer dizer, a regra fala que você é obrigado a negociar primeiro antes de dar tiro, né? Mas como eles já tiraram, acabou, é ação de rua Uma bala comeu, irmão Os caras meteram o pé, lógico Vambora gás, chegamos na base aqui, mano, olha os blindadão dos caras aqui Ai, caralho, três, velho Ganhamos três blindados, irmão Amortecedor Eita Tentou mexer ali, senhor, no carro dele? Espirrou graxa Espirrou graxa nele ali? Fernandes 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 Eu falei com a mano, mas eu tive que entrar com tudo Ah tá, esse carro tá assim que você chegou com delicadeza lá Brasil guerreiro, vamos todos entrar em forma aí, todos entrando em forma aqui, vai pôr Vambora Vambora, vambora, tem que entrar em forma, vai que os cara quer fazer retaliação, né? Vou entrar em forma aqui, a gente ia por aqui Dessa vez a fila vai ser a formação com quatro guerreiros, certo? Quatro guerreiros, vambora, vambora Tem um cara com graxa na cara aqui Vambora Chegou um cara de fajo Isso aí, vambora, vambora Deixa ele fazer aqui, a formação já volta Aspera em forma Tenente vai pôr em forma Vai tenente Vai tenente Tenente bizonha Ah, ah, ah Nem tão ouvindo mais Cobrir, cobrir Aí Tá bom já, cobrir Tá tranquilo aqui o cobrir também Tá tranquilo, vambora Já tava tudo arrumado, né? Não deu permissão ainda Agrupamento em alteração Agrupamento em alteração Agrupamento em alteração Agrupamento em alteração Não, mas foi bom Achei que ele ia ser mais bizonho Só que ele não é um trouxa não Aprendeu Senhores Essa formação Pelo simples fato Que os senhores do EB Estão de parabéns aí pela missão Tiveram calma Tiveram tranquilidade Paciência E principalmente não teve nenhum bizonho Nenhum erro Nada Erro zero Excelente ao EB Excelente a todos Eu orgulho hoje de ver o senhor Ai moleque, é foda porra Informação Aguardando ordens É isso aí Excelente o grupamento Certo Perente Raimundio, sai de forma Eita porra Que que vai ser isso aqui? Guerreiro Parabéns pelo seu trabalho Um excelente Modo de comando O senhor tem só Acrescentar para o EB Parabéns Promoção O senhor é capitão TKS comando Que isso? Virou capitão Veio Essa mula Ah não Veio Me dá logo esse papel De general aí Logo Me dá esse general aí Que eu tô aqui já Tem como não Veio Como que essa mula? Caralho Os caras já vão subir De patente já Veio Que isso? Eu não vou subir Acho que eu subi Há pouco tempo Levei sargento Parabéns Olha ali Primeiro sargento Sanches Sai de forma Guerreiro Meu Deus Esse cara vai ganhar promoção? Ah tá de sacanagem Não Não Brincadeira Esse desonho Merecido O senhor tem mostrado Mudado a sua postura Certo Tem feito excelente trabalho Esse cara ali Fica de olho fechado Aqui Não tem como Deve ser essa máscara De bandido dele Não tem como Isso Caralho Só faz bizonhice Porra Esse é bizonho Comando Não sei Eu falei Aspira É bizonho Não aprendeu nada Não aprendeu nada Excelente trabalho Que o senhor tem demonstrado Guerreiro Quero mais garra Mais força Voz de comando Mais poder Que porra Você quer mais gadice Já velho Cheio de gadagem Da porra O senhor vai ter que Dar algo mais Certo O seu curso está em andamento Mas o senhor agora é segundo tenente Parabéns Guerreiro Olha aí mano Segundo tenente Velho Me dá esse papel logo de tenente aí logo Que não tem como não Eu nem vou subir de patente nessa porra Guiança de forma Meu Deus Se for a ordem agora é minha vez Impossível Se não me chamar eu vou ficar puto mano Hã 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 Da Silva Sai de forma Isso aí Vou empurrar todo mundo aqui Aí ó Não tem promoção ou não Parabéns guerreiro O senhor agora é segundo sargento Um excelente trabalho Tem demonstrado vontade Voluntarialismo Certo Isso aí É isso aí É isso aí Seu convite está perto de chegar ali Parabéns Seu senhor Brasil senhor Brasil Te viu que te vem da Silva Seu senhor É o não voluntário é segundo sargento hoje Aí ó Não voluntário Deixa eu sair aqui Para não empurrar ninguém Tá ligado velho Só empurrar Se eu empurrar dá ruim Patrulha aérea Patrulha aérea Olha lá Patrulha aérea Patrulha aérea É foda O senhor é segundo sargento Parabéns guerreiro Merecido Muito bom Trabalhando o senhor Tem patrulhado muito É um guerreiro Parabéns Provavelmente todo mundo aqui Vai ter patente Vai ter a patente Tá ligado Se tiver alguém Que vai dar bisonhice Eu volto com vocês Calma aí Excelente Brasil Bom O meu país A cada vez mais próximo De assumir o comando Do exército Olha aí Ó Esse aposentador Vai chegar num Caralho Esse trouxa Gado do caralho Cara de bandido Que isso Parabéns Te devo TKS Bom Grupamento Atenção Aí ó Grupamento Discussão Aí Vambora Eu quero ouvir Garganta de guerreiro Estourando agora Com o brado Fora de fogo Pé Mó Brasil Bom Excelente Até parece que eu vou ficar gritando como um doido Aí ó Excelente Boa 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 O pessoal do Japão vai reclamar aí Ficar empurrando muito Deixa ele reclamar Tem que reclamar Vou agradecer sempre É Isso aí tem que pagar eternamente né A dívida eterna É a dívida eterna É a dívida eterna com a terra Com a bala que ele deu Caramba Não vai não Vai não Ué Ué Mais um guerreiro parece Academia 7 Acho que chegaram atrasados Caiu o Osh Caiu o Osh Não o guerreiro tá vibrando né Tá bom Tem que me mostrando aí Tá vibrando Tá vibrando Aí é isso aí Tá com o braço Ué 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 Que que é isso Parabéns senhores Parabéns senhores Parabéns senhores Que porra é essa Tá acontecendo nesse lugar Do nada Gente Aí ó A gente vai fazer desmanche da viatura A gente pica um colombiano do túnel desse blindado aí Não quero ser ele não Não vou Vou anotar a placa Não quero ser ele não Voluntários Tudo Senhor 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 Vambora 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 Mas não tem condição não Não tem freio esse carro Você quer fazer um teste rapidinho Vai lá É pesado Só fazer um teste senhor Só pra ver o freio Mas não recomendo ficar na frente não se não tem freio né Deixa eu ver aqui galera Vamos ver como é que é Carai Será que tem alguma coisa aqui dentro Nossa 300kg velho Os caras podem levar O carro não tem freio mesmo não Vai lá na pista lá Não Não tô sentindo que o carro não tem freio Não tô sentindo que o carro não tem freio Ele 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 Tem que botar macharré pra frear Meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Nossa senhora Achei que eu ia morrer agora hein Meu Deus Que isso Que isso Eu não vou andar isso aqui mais não É Deixa quieto Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho No porta malo desses carros aqui Que vai que esses balhaços deixa a arma aí Boa Bala Deixou não Dá pra abrir ali Que isso Achei que eu ia morrer ali Agora eu fui dar ré ali Tem um tanque de combustível lá no fundo ó E o bicho não freio Aí Caramba Agora sim Vai devagar Ah vai quebrar Nossa Achei que você ia bater ali Quase 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 Bateu não 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 Eu acho que eles tiraram Só botar amortecedor mesmo Olha aí senhores No bebê tá cheio de ferramenta Arranca porta Capô Arranca tudo Isso sou eu Vou pegar aqui os ferramentos aqui Ae deu deu Cuidado aí não mexe muito não Tô mexendo aqui embaixo do banco Tem muita coisa aqui embaixo A cadeira aqui embaixo tem que soltar os parafusos aqui, parece que eles destroem os carros lá ao invés de usá-los, um carro todo um velho Tem outra dessa ai? Essa aqui acho que deve ter, eu peguei ali atrás Tá ali atrás ali? Vamos aqui, tranquilo, vamos tentar soltar essas portas aqui, tá todo mundo trabalhando nos carros ai mano Vambora, vambora Pode arrancar todas as portas, acabou, já retorno Isso ai ó, tem que ir soltando aqui a solda aqui que é blindado né, difícil isso aqui Isso aqui parece de titânio o ligamento É, a gente vai demorar um pouquinho porque é blindado, Cassio É, dá pra gente passar ali naquele lugar ali e arrancar as portas, não é mais? Dá umas porradas, seria mais prática Mas vamos deixar mole aqui pelo menos a tocha em parada só É um bagulho resistente da desgrama, por isso que eles não trocaram a blindada pela Exatamente, vamos tentar soltar essa parte aqui também ó Uhum, tranquilo Qual a blindada desgrama? Olha isso bicho, olha o material que eles usaram nisso Vocês conseguiram achar o dono do carro? Eles pegaram o emplacamento ai, puxa, tava puxando no registro Sim, sim Ô Silva, sempre o Silva Tem que ser Silva, acorda Aí de trás ai guerreiro Ô Silva Minha mãe do céu, ele vai explodir Cuidado explodir, não tem freio Olha isso, o que esses caras estão fazendo Meu Deus do céu, se explode isso ai, dá um B.O. Sil, pode fazer um teste de tiro no vidro? Hum, é difícil varar É só pra ela saber quantos tiros mais ou menos vários É um teste Praticamente uns 10 a 12 tiros pra quebrar o vidro da frente É praticamente a mesma coisa Deixa eu ver se o pneu é lindo Vou ver o pneu O pneu já era, o pneu não fura não O pneu não fura não O pneu não fura não Agora coloca lá então as 3 de rodento Vamos embora lá Vou ficar Meu Deus do céu Vai devagar, vai devagar Vamos lá guerreiros, vamos fazer em sequência Positivo Positivo Olha só o tanto de Calma 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 isso Calma aí, que esse bicho é doido essa porra ai Vamos sair de perto aqui irmão Tá muito perto ai isso Dá uma afastada ai tudo Tá muito perto isso ai fi, daqui eu to de boa Atrás desse ferro aqui ó Isso ai faz uma explosão Aqui não cai não ó Fico atrás desse ferro amarelo ó Já to protegido aqui Vai dar uma afastada Exatamente ó Eita medo Eu to achando que ele ta muito perto dessa explosão ali Caramba, ta botando gasolina em tudo ó Meu Deus, a explosão Eita porra Fugiu Eita Eita Caramba aqui, então é isso aí guys, eu vou terminar o vídeo aqui por hoje, eu vou aqui dar uma limpada nesse bicho aqui que eu vou ter que utilizar, né, porque a partir de hoje estamos em guerra aí com a Colômbia, por causa dessa parada que aconteceu então eu vou limpando aqui a aeronave que eu vou ter que utilizar aí pra poder fugir, que eu tenho certeza que vai dar merda isso daqui, tem que ver agora pra onde a gente vai, eu já sei, tá ligado? Vocês lembram da casa que eu comprei lá no início? Vocês lembram daquela casa? Ah, não lembro não, não lembro vai assistir tudo de novo, trouxa fica reclamando que não tem vídeo aí assiste tudo de novo, aproveita amanhã que não tem vídeo vocês sabem que amanhã não tem vídeo, não baga de trouxa pra vir à toa e aí você pega e assiste tudo, vocês vão entender, só que eu não mostrei a casa ainda onde que é, porque senão já vai ter um puxadinho lá, mesmo não mostrando, entendeu? Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e é isso aí mano, o vídeo de hoje ficou maneiro deixa o like aí trouxa Ah, mas teve umas paradas e o cara atropelou os outros ah, atropelou, mas teve erro no início tem erro no fim, erros são pra ter acerto se você não errar, você não vai acertar você vai errar achando que tá acertando entendeu? Ah, não entendi, problema é teu seu trouxa valeu, falou e fui Tchau, tchau 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 Tchau